Vamos lá amigos, infrações, penalidades, medidas administrativas das infrações. Constitui infração de trânsito tudo aquilo que contraria ou desobedece ao que dizem as leis que fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do Cotran. O infrator fica sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas no Código de Trânsito Brasileiro. As infrações unidas por multas classificam-se de acordo com suas gravidades. Gravíssima. Aí estão 180 UFIRs e 7 pontos. Aí na sequência vem graves. 5 pontos. Médias. Com 4 pontos. Leves. Com 3 pontos. E suas UFIRs aí tem que depois ter uma sominha para converter esse valor em reais. Artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí é você amanhã, um agente ou um fiscal do trânsito. As multas agravadas serão admitidas somente nas infrações gravíssimas. Reclassificam-se com fator multiplicador, vezes 3 e vezes 5. Razão em razão da medida da provisória número 1973-67 de 26 do 10 de 2000, que extinguiu a unidade de referência fiscal, o FIR, a resolução número 136-2-04-2002 do CONTRAN. Atualiza os valores das multas por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Aí estão as infrações e seus valores aí, amigos. Vamos lá. Ali está o caixa do governo recebendo todo o dinheiro. Opa, e aí está o fiscal querendo fazer uma pergunta, ou a gente querendo fazer uma pergunta para vocês aí. O que constituiu uma infração? Me explique. O que constituiu uma inflação? Então, vamos lá ver o que é? Vamos. Tudo aquilo que contraria ou desobedece ao que dizem as leis que fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Então, o que constituiu uma infração? Tudo aquilo que contraria ou desobedece ao que dizem as leis que fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro. Isso daí. Das penalidades. Vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro estipula competência a setores federais, estaduais e municipais para aplicar as penalidades constantes no Código de acordo com as infrações que o cidadão cometeu. As penalidades dividem-se em sete partes. Primeira, advertência por escrito. Segunda, multa. Terceira, suspensão do direito de dirigir. Quarta, apreensão do veículo. Quinta, cassação da carteira nacional de trânsito. Sexta, cassação da permissão para dirigir. Sétima, frequência obrigatória ao curso de reciclagem. Artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro. Bate o martelo aí. A advertência por escrito. Vamos lá. A advertência por escrito pode ocorrer apenas para infrações leves ou médias passíveis de multa, não sendo o infrator reincidente nos últimos 12 meses. A autoridade entenderá a providência como educativa. Artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Multa. Serão imposta e arrecadadas pelos órgãos ou entidades de trânsito responsáveis pela região onde estarão sendo aplicadas. Multas aplicadas em localidades diferentes do local de registro do veículo deverão ser comunicadas aos órgãos ou entidades responsáveis pelo licenciamento que providenciarão a notificação ao infrator no seu domicílio. Ali está eu. E vamos para mais uma pergunta aí. Como se classificam as multas de acordo com a gravidade da infração? Vocês já lembram? Como se classificam as multas de acordo com a gravidade da infração? Essa é mamão demais. Isso daí é uma... É a teta do governo, velho. Mesma coisa que mamar na teta do governo. Isso é muito fácil. Gravíssima, grave, média e leve. Meu nome é Alexandre Liberato. E bons estudos para você, bons estudos para mim. E vamos aí que... Deus é o pai da razão. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos.